Oi! Fiquei sabendo que vocês guardam de cara engraçado, né? É, meu nome é Vinicius, faço faculdade na Rural, é? Vocês guardam de cara engraçado, olha! Olha o cara de mulher, não é engraçado? Se eu te falar que eu fiz cocô nas calças, hein? É, eu fiz cocô nas calças agora. Tô todo cagado. Se tu pareça aí comigo, oi? Não? Ué, vocês não guardam de cara engraçado? Tô cagado. Caguei nas minhas calças.